5, 4, 1, 3, 2, 1! Pelo amor de Deus, velho... O quê? Conteúdo antes de sua idade... Calma-se! Sonny, pelo amor de Deus, Sonny, não faz isso comigo, menor! Não faz isso comigo, não, menor! Segunda vez só, meu nobre! Menor? Coração chegou a bater, meu nobre! Eu até babei! Bora lá, rapaziada! Vamos pro jogo! Olha o fone, meu nobre! Fone brabo da Hazen 3, meu nobre! Vamos lá! Vamos iniciar! Deleza, avance! Parte 2! Pronto pra usar! Tava jogando Crash, né? Ai, meu Deus! Que coisa linda! Que coisa linda, que coisa linda! Sonny... Sonny... Eu gosto muito, menor! Gosto muito! Nauticachorro, menor! É ela! É ela, menor! Vou até comer minha banana! Olha o barcão, menor! Olha o barco! Pressione qualquer botão! Vou apertar o power! Vamos lá, menor! Ih, tem extra já, menor! Que isso? Zerei já! Vamos lá! Moda história! Novo jogo! Muito trivial, trivial! Moderado, difícil! Aqui nós começa no hard, meu nobre! Aqui não tem mimimi! Vamos no hard e acabou! Ah, Luan, tu não vai conseguir! Veremos! No God of War, botei no hard e zerei no hard! Vai ser no hard, meu nobre! Difícil! Pá, 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 pá! Aplicar bônus pro... Claro, eu paguei! Eu quero bônus! Vamos lá, meu nobre! Você escolheu difícil! É possível mudar a dificuldade de desafio... Ih, quem? Mudar a dificuldade? Vai ser no hard, meu nobre! Raiz! Simbora, rapaziada! Agora eu tava comendo uma banana! Demorou pra café, tu? Eu tava comendo mó banana, mano! Um jogo danado e cachorros! Moleque, eu tô tremendo, mano, ó! Com essa jaqueta! O que aconteceu? Vai lá, mano! Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora! Meu Deus do Senhor! Você atravessa meio país com a pessoa! Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela! Nossa, tá tão bonito, cara! Cara, eu devo tá ridículo com esse fone! Acho que eu tava começando a acreditar... Nessa história de cura! Ai, meu Deus! Ou então eu só queria ajudar ela! Ai, caralho! Aí a gente chegou! Achamos os vagalumes! Ah, o hospital! O último local que a gente vai! Graças a ela... Eles iam mesmo produzir uma cura! Nossa, ele recriou as cenas, mano! Meu Deus! O único problema... É que ela morreria! Tentando pro Tommy! Meu Deus! Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela! Nossa, o gráfico, cara! Pensa em todo mundo que vamos salvar! Caraca, o Tommy envelheceu, hein, cara! Caramba, Joel! Nossa, é a mesma voz! Ai, meu Deus! O que você fez? Salvei ela! Nossa Senhora! Vê, meu anjo! Tá tudo bem! Tudo bem! É a saída! Não deixe ele fugir! Caraca, os caras recriaram tudo, cara! Caralho! Caralho! Essa... Essa é foda! O que a Ellie sabe? Que ele mentiu, sabe de nada! Falei pra ela que só fizeram os exames Eu falei Que a imunidade dela não servia E ela acreditou? Meu Deus, olha como ela tá linda, cara Não falou nada Ela tá muito bonita, cara Os caras fizeram... Caralho Melhor a gente voltar Caralho Tá muito foda Olha, eu vou jogar já? Caraca, olha o gráfico, mané Eu não sei como tá aí pra vocês Eu tô gravando direto do OBS Caralho, pra mim tá muito maneiro, cara Os caras aqui estão estourados na calçada Literalmente Caralho, que lindo, mano Vamos lá, meu nobre Enfim, galera Espero que vocês deem apoio pra essa série, tá? Eu sei que não vai ter tanta visualização como antes Mas eu queria um apoio muito bom de vocês Pra essa série A galera que gostou da minha série de God of War Sabe do que eu tô falando Sabe que eu faço uma série de boa Então... Eu conto com vocês acompanhando, tá, galera? E vai ser todo dia pelo menos dois vídeos da série Valeu? Comentem aí Duração de vídeo que vocês acham legal Esse vídeo aqui provavelmente vai ter uma hora O que mais? Mas creio que... A galera que vai me acompanhar não vai reclamar não, meu nobre Vambora, rapaziada Vai O jogo tá bonito, hein, cara Meu amigo O jogo tá lindo demais Ah, muito bem Vambora, rapaziada Tá seguindo o Tommy Provavelmente ele vai levar a gente lá pra... Pra essa cidade, né? Que a gente não... Não chegou a conhecer num... Pessoal ali do Free Fire Nossa, a... A... Eu não sei se... Provavelmente vocês já viram com... Em outros youtubers, né? Mas... A movimentação do cavalo tá bem superior à do primeiro Mas muito, mano Comparado até a Red Dead, mano Tô jogando o Tommy Recentemente também Tá lá, viu? Vai, bora, menor É pra eu? Eu não conheço a cidade? Ó o Joe de cabelo curto, mané Caraca, bonitão, mané Tá bonitão, mané Ó Ele tá um pouco diferente, né, o Joe? Voltando àquele assunto de antes Acho que não teria feito diferente De ter salvo a menina, né, mano? Tá certo É filha dele, mano Levo isso pro túmulo, se precisar Valeu, Tommy Te vejo depois Isso aí, ó Irmões, mané Isso são irmões de verdade, meu nobre Porra Fidelidade, meu nobre Cadê ela? Eu quero ver a Ellie grande E eu achei a Ellie grande muito feia, mano Vamos ver se ela tá bonita Falei, ah, ela tá bonita A música do Trelha A música do Trelha Oh, mano, ela tá linda, mano Assim Pelo menos é assim Olha o gráfico, cara Que coisa incrível Oi Ellie Ah, eu tava ouvindo a música Eu achei que fosse... Caraca, eu olhei esse gráfico, cara Caraca, o maior chutão, mano Coração Eu bati na porta, mas... E aí E aí E aí O que foi, Joel? Só queria te ver O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante E... Como tá sendo... Prestativa Que bom Eles parecem meio distante, né? Então eu e eu saímos um dia desses Aí... Ele... E contou uma piada Que me fez lembrar de você Era... Ah, troca Agora eu esqueci É, porque eles tão assim, mano Tinha a ver com o relógio Joel, já tá... Meio tarde Eu tenho que... Acordar daqui a umas horas Ah, eu sei, eu sei Eu já vou te deixar em paz Eu só... Quero te mostrar uma coisa Pera só, mano O que que aconteceu, velho? Tá tipo... É... Mãe e pai Mãe e pai não Filho e pai Quando o filho quer um pouco de distância, tá ligado? O pessoal chama isso aqui de... Violão Palhaço Quer ouvir um negócio? Eu quero Tá bom Beleza Me promete... Que não vai rir Eu não vou rir Não vou Vou confiar em você Mano, o Rolling Stones é brabo, mano Quero ouvir Guitar hitting, Joel Eu que vou tocar? É, é, é Ah Deslize... Ih, rapaz Essa parada aí Deslize pra dele Ah Caralho Que maneiro Caralho Que legal, mano Ah, eu vou querer brincar depois dessa parada aí, mano Ah If I ever were to lose you I surely lose myself Ah, tudo byla, tudo que tá aqui Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore As I believe And I believe As I can see Our future days Cês tão vendo a letra, né Days of you and me Caralho, velho Então Não foi horrível Ah, que isso Ele foi lindo, velho Por mim tá valendo Esse é seu Não Não, não, não Nem sei como tocar isso aí É mesmo Que tal uma primeira aula amanhã À noite Tá Beleza Beleza Você Você lembrou da piada? Ele tá jogando o relógio da Sarah Que lindo Ela leu Porque é ruim jogar relógio fora Porque é perda de tempo Nossa Humor Essa é boba Ai, ai Pois é Boa noite Cara, as expressões faciais estão incríveis Meu Deus Eu sei que isso é uma cutscene, mano Porra Eu vou tocar agora? Ah, mano Bom Começou agora, né Eu queria pedir pra galera Maneirar aí Nos comentários Em relação ao spoiler Tá, galera Eu vou evitar de ler Alguns comentários Ok Enfim Vamos curtir o jogo Quatro Caraca Acordou quatro anos Coma, mané Caraca, a mina dorme de calçadinha E aí Bom dia Desculpa, eu acabei de me ouvir Espera aí que eu me visto rapidinho É o Ricardo Rara, mané Depois que eu saí Eu Ela me beijou A Dina tem dessas coisas Não significou nada pra ela Tava falando da briga com o Seth Mas espera Você beijou a Dina? Porra, que mole A gente terminou faz uma semana E você dá em cima dela Não Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme Eu não Eu nunca Ah, caralho O que que lhe morre? Tô zoando com a sua cara Eu não ligo Se veste Ah, você é um saco Mas é meio escroto você ter feito isso O Hara tá puxa Ele é o dublador do Caim Do League of Legends Não tá ruim E do Do cara lá do Odyssey, mané A voz dele é incrível, mano Eu já tô jogando? Bom, galera Começamos Esse começo incrível Que cansaço Opa, já encontrei o primeiro ovo de páscoa aqui, meu nome Olha o playtest 3, meu nome Olha que lindo, mano Já encontrei o primeiro aqui Qual o jogo é esse aqui? Ah, é aquele jogo lá da roda Da odd dog, né, meu nome Aquele jogo lá que parece Crash Vamos tocar o violão? Não tem como Caraca, a L tá toda Toda largada Toda estourada, mano Pegar uma roupinha maneira aí Pra sair com o cara, meu nome Bom, aparentemente A gente achava que a L era lésbica, né? Mas A L deu seus pulos Por incrível que pareça Pega uma jaquetinha aí, meu nome Caraca, maior irmão Rio de Janeiro Dia normal, mano Vamos, Ari Nossa, que bonitinho O Dio tá de pé? Que saco Cala a boca Eu já tava levantando Lembrando que tá no difícil, tá, galera? Tava sim Vambora, hein, Gengos Deve ter coisa pra cacete aqui, né, cara? Gente, pelo amor de Deus Isso aqui tá muito bonito, cara Deve ter alguma coisa aqui, meu nome Só pra avisar A cidade toda tá falando de você Ah Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo Você beijou a Dina Ah, ela me beijou Olha, ele volta pra falar comigo Que fez o Seth te chamar de Uma palavra não muito legal Bele Aí o Joel acertou ele Foi um empurrão Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi Cara, foi uma noite estranha Parece incrível Pena que eu perdi Cuidado, hein É, lógico Vamos lá, meu nobre Um lugar bem estranho esse aqui, né, velho A Maria quer falar contigo Cadê ela? Na lanchonete Tem a ver com o Seth? Sei lá Diz pra ela que não me achou Não Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? É, o raro tá puto Mas, então A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro A Dina e eu terminamos Eu sei Eu só não queria deixar você achando Ah L Tá de boa Caraca, tá larica, mano Eu achava que a L pegou esse cara, mano A L pegou a mina dele Nossa, mano Caraca, tá larica Olha, tem criança no jogo agora Que bonitinho, mano No outro não tinha, né? Ai, meu velho Ai, meu velho É, dá uma boa coçada Ai, que coisa linda Eu quero brincar com ele Caraca, que lindo Olha o maluco aqui Caraca, não parece aquele maluco lá do... Qual é o nome dele, mano? Aquele cara lá que fazia react, mano Igualzinho Cadê o Ohara? E aí, Jesse? Opa E aí? Ah, não, eu sou a Ellie Tá mal Eu não sei quem eu sou, meu não Ai, cara, Ellie Quer tomar café da manhã? Tô de boa Cadê a Maria? Lá nos fotos Ah, ela que tava na usina lá no 1, né? O Seth tem uma coisa pra te falar Nossa, ele meleceu mal Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso Faz isso por mim Vai Tanto amor Seth Seth, vem cá Filho do caralho Oi Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais Sei Eu tô tentando me desculpar Maria, me disse que você e a Dina vão sair Eu fiz uns sanduíches E eu não aceitava não, Maria Tá Tá batizado isso aí, meu São de carne Obrigada, Seth Come isso não É Bom, eu Se cuida, tá? Aham Caraca, mó que limão, mané Nem tu eu, né? Que isso aí? Preconceituíches O cheiro é bom São todos seus Certeza? Tá de boa Te levo até a porta Beleza Caraca, mané Roubando um lanche da mina Esse cara aqui olhando pra mim Disfarça não, mano Tá todo mundo Caralho, mano Que isso Disfarça não, mano Olha os que... Eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel Eles estão de guarda atento demais Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a noroeste Eles vão pra lá hoje mais tarde Toma cuidado Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias Claro Eu ia conferir as trilhas do biacho Eu vou precisar que alguém me substitua Ellie, conhece as trilhas do biacho? Não muito A Dina... A Dina... Que coisa linda Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Que coisa linda Ai Ai Ai, meu Deus Gote Já ganhou o Gote pra mim Meu Deus Que coisa mais bonitinha Meu Deus Caraca Cara da Ellie, mané Caraca Kratos, mané Boladona com a vida, meu Deus Ai, ai É, Ellie tá boladassa A gente pode conversar? Claro, minha nobre Fala tu E aí Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joe Maria O cara gosta muito de você E eu sei que ele não ia querer A gente tá bem É? É Tá Tá Então desculpa Fica bem Valeu Beijo, meu nobre Ai, Dina Tarefas Só um minutinho Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Ih, é o corné Meu Deus Ai, Dina Posso falar com você? Aí, galera Tempo aqui Fala sério Ah, mas quanto tempo? Oi Oi O nosso gráfico tá muito bom, mano Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite Ah, tá Tá tudo bem Eu entendo Eu Eu só me senti mal Por quê? Porque Foi eu que comecei aquilo É que Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e Ah, você tava bêbada, tá ligado? Mesmo assim, eu não quero que você pense que Eu não tô pensando demais nisso nem nada Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas fases Tá legal Já curti Eu curto um lesbem kisser, maneiro Ai Que porra é essa? Eu nem tô brincando Porque você é medrosa Caraca, mó bolão, mano Quer ferrar com ele? Pior que quero Vocês é que pediram É melhor correr, seus merdinhas Puta merda Me protege, vai, vai Tá fudido, meu nome Toma Peguei Pega a neve Cadê os outros, meu nome? Toma Caraca Que merda Que abração dele Peraí, meu nome Como é que corre aqui, meu nome? Toma aí, meu nome Quer mais? Eu vou te pegar a tampinha Toma essa Eu juro que eu fui pra cima do moleque pra bater, meu nome Foi mal, meu nome Foi mal, meu nome Toma só essa Esqueci que eu tô brincando de Dessa porra aqui, meu nome Eu apertei um botão de soco Corre, menor Vou te dar uma surra É sério Fica Toma aí, bacilão Toma Trocação, menor Trocação, menor Caraca, o menor da Al-Qaeda, mané Que isso, menor Caraca, o menor tá um de hack Uau, hack, menor Cadê o menor, caraca? Uau, hack O menor tá de hack silêncio, mané Não é justo Toma, seus piolhos Gegê, mano Não Não são legais Ah, eu quero também Mano, se eu faço isso com meus amigos, eu mato Eu mato meus amigos Beleza, beleza A gente tem trabalho pra fazer Sumou Cara Acho que eu tava pedindo, né Aham Pô, é, ele morre ancorosa, mané Qual é? O que aconteceu com a menina Piadista? Ei O Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho Ele vai render o Joel e o Tommy Ah Foi legal ele ter escalado a gente Você vai gostar da rota Bom dia, meninas Bom dia Oi, meninas Eu vou trazer eles Obrigada O que eu posso fazer? Ah, eu posso escolher um cavalo? Olha quem tá aqui Cadê o vitíligo? Esse é o vitíligo agora, galera Pra quem não conhece Põe em long gameplay vitíligo Que vocês vão entender referência Ai, estrela Que coisa linda Ah, olha quem resolveu aparecer Uma pra você Ó Caraca Carabina Falcon E outra pra você Essa é lendária, menina Essa deu um tiro morte Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas Marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa Que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir Comigo, né Pra me dar uma moral Bora, minha nobrinha Achei que eu tava choquei Achei que eu tava jogando, velho Parece o Whindersson Caraca, o gráfico disso Cara, meu Deus Meu Deus Porra, tá incrível E aí Oi Caraca, mulher fortuna, velho Caraca, tô o guru Eu tava falando Você tava Rangendo os dentes de novo Onde você tava Pega as suas coisas Vou te mostrar uma coisa E começa a esquecer papo não, menor Só confia O menor outro dia Mandou um papo desse pra mim O bagulho ficou meio estranho Ah, eu quero jogar com a Ellie Não quero jogar com essa menina não, mané Moleque, é a cara do Whindersson Pô, eu quero jogar com a Ellie, mano Caraca, menina Toda troncuda, mano Que frio Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não Não dá pra esperar E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver Eu acho que a voz dela Tá bem fininha Pra uma mulher desse tamanho, mané Caralho Mulher Grato O que você tá fazendo Andando por aqui sem ninguém? Como é que ela anda? Você inquieta Você também? Moleque, eu não vou passar aí, não Olha o tamanho dessa mulher, velho Vai passar aqui, não, mano Eu pensei nisso Dava pra gente ver a cidade do meio Cara, passou, mano É, pode crer Acho que não vai fazer jus às histórias dele É, não Acho que não Deu um Calma aí, galera Deu um Ok Tá funcionando Pra mim, deu Eu perdi a conexão aqui Do cabo HDMI, meu nobre Enfim, vambora Se, tipo, não aconteceu nada no vídeo Eu vou deixar rolando, normal Tá, então agora a gente consegue deitar Você fez tudo isso no escuro? Sim Isso é bom, meu nobre Agora vem Deu uma quedinha aqui no HDMI, meu nobre Se a gente continuar assim Vamos começar a viagem já cansados Não fica muito longe Ah é, tudo bem com a Mel? Pô, quero dar tiro, mano Meio esquisito esses dias Ela vai ficar bem Para de ser esquisito Tá me assustando Não tô sendo esquisito Você vai terminar com a Mel? Aqui? Não Vai sonhando Ah, pra mim já deu Valeu Olha, eles têm Eles têm Tem a química ali, né O cara curte o Matoguro, mano É, óbvio O cara curte mulher fortuna Como é que é? Você vai ficar bem É alto demais Vem Merda Aí Olha pra mim Abby Para de olhar pra baixo Ela tem medo de altura, hein? Vamos lá Mano, eu não vou passar aí, cara Olha o meu tamanho, mano Eu sou o Kraytons Eu não passaria ali Obrigado Esse Owen aí Tá me levando Pro lugar romântico Certeza, mano A gente chegou Puta merda É uma cidade, porra É Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes Vi uma patrulha armada Indo da cidade Pra um posto Logo ali Tem mais uns postos Entre os dois Tem eletricidade Armas E gente pra caramba A gente dá um jeito Será que ele é um bandido, mano? Tá bom Se ele estiver mesmo lá Como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha Confirma que ele tá lá E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra fora Ah, tá beleza Com certeza vão querer contar tudo pra gente É só a gente forçar O famoso Massagem Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida Por isso que tu Quis meter o pé nessa fala Tá bom Mas não é só isso Você quer meus parabéns? Quando o pessoal ouvir isso aqui Eles vão querer voltar A gente convence eles Eu sabia que não dava pra contar com você É, Bi Eu quero o mesmo que você Mas não a qualquer custo Aí Não Te vejo no alojamento Ficou bolada Acho que ela ficou bolada Por causa da outra Ficou grávida Eles têm química Não consigo sentir isso O músculo dela palpita Quando ela olhou pra trás A mulher é um crato Foda-se Ó, ó a merda A merda Bom, galera Tamo jogando aqui Por que eu falei isso? Caraca, tipo Vocês tão vendo a cutscene Enfim, eu sou maluco Muito tempo que eu não gravo a série Tá, galera? Então Eu tô acostumado a fazer mais live Então Enfim, eu tô falando sozinho aqui Em casa Foi mal Vambora, meu nome Caraca, a mulher anda igual um robô, mané Que isso Espero que vocês Estejam gostando da série, tá? Eu sei que o primeiro episódio da série Sempre tem mais view Do que o O restante Então Espero que vocês me acompanhem Até o fim, meu nome Pô, tem que ir pra onde aqui, meu nome? Pô, já tô perdido no jogo, mano Perdidaço bem, meus Aí, meu nome Eu acho que eu tô dando Volta em círculo, mano Qualquer coisa Eu corto aí, meu nome Porra, eu tô vindo pro mesmo lugar, mané Que que eu tô fazendo Menor Mano Mano, eu sou muito burro, mano Aqui, ó Tem que subir, mano Burro É um game, meu Tá lá O posto lá, meu Pô, não vai ter nenhum zumbi aqui, não, não Aí, pra deitar Boa Lembrando que tá no hard, hein, galera Que aqui não tem moleza, não Ele engravidou, meu Olha lá, ó Que que eu disse Que que eu disse Grato está puto, meu nome Mais vindo, gente, now Tô falando, mano Tinha uma quedinha por ele Deu pra sentir, já, mano Eita, caralho O cara todo estourado na calçada, mano Você tá vivo? Igual um picolé, mané Caraca, três balas, mané Brabo Tem um monte deles Deixa eu ver a mecânica aqui Nego falou que ia dar pra esquivar, mano Como é que esquiva aqui nessa puta? Ó, cuidado Ó, ó Já tá no jab Ó que esquiva aqui, mano Bora, meu nome Ai, merda Que susto, meu Não abre Sai Caralho, mano Me leva no picolé, mano Ai, que susto, meu Deus Do céu Pelo amor de Deus Tá de madrugada Sai de mim Não sai, caralho Sai, menor Meu Deus Ah, agora um pouco a cor Aí, sai Caralho Caralho Moleque Essa mulher é o Krathur, mané Que isso A mulher matou o cara Num soco, menor Vem na mão 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 Calma aí Que eu ainda não sei Eu ainda não sei esquivar, menor Calma aí Pô, RPG, menor Caraca, meu nome Ai, no rádio Tá difícil Tá difícil pra caramba, menor Mas eu não vou mudar, menor Começamos no rádio Vamos gerando Deixa eu testar a bala Pra ver se funciona, menor Agora eu já peguei o time, menor Pô, pelo amor Pelo amor de Deus, menor Cara aqui platinou Doelete de avan Parte 1, menor Caralho Meu ombro Deixa eu usar o Merd Kit aqui Moleque, isso aqui no punitivo Deve tá uma delícia Bora, menor Gosta assim Dificuldade, mano Papo de consagração Toma agora Caralho É mó bolão na minha cara, mano Deixa eu ver aqui Moleque, peguei um bagulho aqui Que nem sei, mano Eu vou olhar tudo, mano Tô no rádio Vai vir pouco item pra cac... Opa, já veio aqui Delícia Como eu faço pra sair daqui? Eu também não sei, meu nobre Ah, tem um bagulho ali pra... Pra descer ali Que eu já... Já avistei Vamos dar aquele investigate mutante Foi de boa, meu nobre Pô, essa mulher é rápida pra caramba Caralho, é mó rabão, mano Ai, caralho, fodeu Fodeu, tem alguém aqui A Camila tá em dia, hein, filho Meu amigo Bora levantar a manobra Caralho, mané, caralho Vai vir mais zumbi, eu tô sentindo, mano Beleza Tem que tá aqui perto A movimentação dela tá bem zoada, velho Meu Deus Tem que jogar lá atrás Espremer-se R1 para escutar Vou ficar muito menos nítido Do que os... O primeiro, mano Oi Calou Calou Ó Ó Pronto Pedi pra ficar quieta, mané Dá carregada aqui, mutante Lembrando que, ó, galera Na minha série eu vou olhar tudo, mané Tudo, tudo, tudo Não vou passar correndo em mim Opa O cara aqui todo estourado na calçada, meu nobre Valeu, meu nobre Quietinho Quietinho Ó, ó, ó Vai pra luz, meu nobre Vai pra luz Que tá tudo em conto já Isso Foi pra luz Porra Não adianta o meu trabalho e o teu, meu nobre Ai, caralho Ó o outro, ó o outro Caralho, mané Caralho, mané O jogo tá muito tenso, meu nobre Pegando uma balinha aqui Show Homem Quietinho Pra luz Olha pra cima Ó lá, ó lá Ó o trem Ó o trem vindo, ó Foi, meu nobre Pô, tá vindo bala pra caramba, hein É assim que você faz Obrigado Opa, merda de kit Nem queria Bora, meu nobre Caraca, agora o bagulho foi consagrante, hein Senorosa, hein Você tá perdido, imagina eu, meu nobre Caralho Calma aí, calma aí, calma aí Que o nosso tá vendo aqui Ó, ó Quietinho Quietinho Quietinho, quietinho Ô Parou Ó o trem Ó o trem Três oitavas aí, eu viro Ó, foi, meu nobre Quebrou o pescocinho e já era Meu, tem caô Ó o trem Pera, pera, pera Calma Quebrou, quebrou Calma, vai passar Vai Nice Tá vendo bala pra caramba, mano Ó Cara, tem alguém aqui do meu lado, mano Fudeu Calma, ninguém me viu Ô, jogo Para de mentir Pega, 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 pega Ah, ela vai me ver Ai, meu Deus Venha, meu nobre Oi Toma Toma Ai Como é que eu vou saber que eu te vou pra largar, mano? Caraca, é difícil saber a... Que seja aqui, por favor Tá ligado, mano? Pô, mas difícil pra caramba Cadê a estrada? Tô gostando, tô gostando, galera Não sei vocês assistindo a sério Mas Eu tô curtindo pra caramba Só que eu queria jogar com a Ellie Não quero jogar com essa mulher fortuna, não, mano Era a Ellie, pô Nossa menina Astros de cavalo Cadê a patrulha? Ela vai seguir a Ellie, né? Certeza Nossa, mano Nossa O gráfico tá muito bonito, mano Vem Por aqui Caraca, eu achei que isso fosse uma cutscene, menor Que isso, mané Nossa Tipo, pra vocês, tipo Com certeza não vai estar tão nítido a qualidade da imagem Mas eu tô jogando no PS4 Pro, cara Eu comprei o vídeo aqui pra esse jogo, velho Com o Jesse? Nossa Vocês ficaram tanto tempo juntos Olha, o Jesse é legal Eu adoro os pais dele Sempre vão ser família pra mim Mas a gente só tava no automático Vocês entenderam no automático Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas Era só crel, mano Sei lá Não me sentia Você nunca falou muito da Cat comigo É, porque Não tem muito do que falar Uau Eu só Eu tinha a impressão de que você não gostava dela Eu não dou muita bola pra ela Pro bem ou pro mal Tá legal Acho que ela tem talento pra arte Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem Que honrado da sua parte Ih, eu acho que ela não te merecia Interessante Cadê o Lerbenkis? Quero ver o Lerbenkis Beleza Olha o esquilo Pode amarrar a estrela aqui Não, o nome do meu cavalo é Vitiligo Bora, manobre Ai, quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim É, é Fala sério Anda, sua trouxa Caralho Não, Ellie, sua maluca Que tal essa vista, hein? Bonita, mano Mas não quanto você, né, gatinha Manda, manda ele Tem que mandar, porra É, essa rota é bem legal Onde o registro, a patrulha? Vamos lá Tô falando que vai rolar o Lerbenkis Merda Ó, ó, ó As duas querem, mané As duas querem Já tá um, uma nasceu pra outra, meu nome Já tô vendo Vai, Ellie Porra Você tá com algum problema, meu nobre? Opa O quê? Ó, pegamos o primeiro registro aí, ó Bravo, meu nome Registro diário Esse aí começou com o Nathan Drake, hein? Vambora Porra, Ellie Aí A Sony Ela tinha que apertar o X, porra Puta Caraca, sim, ajuda Braba E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal Quero tá esperto assim com 70 anos Eu quero tá viva com 70 anos Bora, minha nobre Porra, a Miley era essa parada de subir Ai, que susto Gosto de ter essa parada de subir aí, mana Anota a patrulha Anota a patrulha ali Esse aqui era o quê? É... Uma torre de rádio Deixa eu ver Deixa eu ver se tem algum... Ó, suprimento brabo Ah, mas tem várias armas, né? Ah, tá em inglês Nossa, se essas anotações estivessem em português Ia ser um detalhe incrível, meu Mas deve ser difícil pra caraca fazer essa porra Entra a língua Eu acho A gente para na próxima cidade Saca só Hum, o que que tem? Tô vendo... É... Umas lojas? Ah, perto do mercado? Não, a cidade é depois Então ali em cima Ah, ali é a estação de esqui É da rota do turma Ah, mano, ela tá indo pro mesmo lugar que o Hulk lá Vai, mano Que Kratos Vai dar B.O. Vai dar B.O. Vai dar B.O. É a da Torre Zona e tal? Isso O próximo posto de vigia fica lá Vamos voltar pros cavalos Caralho, vai dar B.O. Vai dar B.O. Que o Kratos vai vir Bolado, mano Eu não mexo com... Tá maluco, mano Chego nem perto Melhorar Melhorar uma bancada Beleza, Games Isso aqui é o Narguile? Pô, é... Não, não, não Baixa isso aí Aposto que esse bong aqui Era do Eldin Baixa isso aí, Ellie Não quero tu usar Nessa porra, não Nossa, olha o jeito Que ela olhou Ô, Ellie Tu não fuma não, né, Ellie Pelo amor de Deus, gente Fala aí Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa Eu aí Quatro dias Com a mesma camisa É patrulha, cara Minha mãe perguntando Se eu não tomo banho Uma cena tá infectada Não fica gatinha Exatamente Tá bonita mesmo assim Obrigada Eu já mandava um Lerban 15 Aqui agora, meu nobre No meio do chão Frio Bora, meu nobre Bora, meu nobre Eu não sei quanto tempo Tá de vídeo, tá, galera Mas eu acho que já deu Uma hora de vídeo Não sei, meu nobre Pra mim Passou muito rápido Vou esperar dar um Checkpoint aqui Pra eu continuar Gravando aqui E finalizar O episódio da série, tá Espero Do fundo do coração Que vocês estejam Gostando Eu sei que Eu sei que Muita gente Já viu Sei lá Em YouTube maiores Mas Espero que vocês Possam acompanhar Comigo também, rapaziada Depois eu trago Ele em live Vambora, meu nobre Olha o pangaré Pangaré Vai, ele Deve ser melhor Morrer igual ao Odin De derrame? Não Morrer de velho Viver bastante Você Ah, talvez Pô, tem velho Tem velho Tem velho Que morre Todo estourado Você deve acabar Morrendo de hipotermia Por usar tênis de lona Na neve Hoje eu tô usando Botas Oh, acha bom dar uma conferida Não, mano? Quanto aí Quanto aí O que você sabe Desse lugar É só mais uma área Evacuada Os infectados Quase nunca Chegam para o outro A gente Costuma pegar eles Ainda no período Vambora que a gente A gente passa tudo Todas Esses trailers São legais Uma casinha portátil Eu também acho Da hora, mano Você acha Que viajavam Muito nisso? Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse Antes do tudo Claro Eu ia passear Pelo país todo Ou pra outro país Quem sabe onde a gente vai Ah, vai sonhando Pensando em viajar Ih O Jesse vivia falando De ficar nada Ele dizia que o filho É de... Uma cateleira de banco Que tem por lá Jura? Nossa, mano É meu sonho Que caramba, velho O resto Querido Papai Noel Eu me comportei Bastante esse ano Posso ganhar Uma cachorrona Daquelas grandes Eu quero Uma pra proteger O papai Quando ele sair Para caçar comida Ai, que bonitinho Ela pode Ajudar a cuidar Da nossa casa Contra os monstros E também Pode ficar comigo E o papai Trancar no quarto Que bonitinho O que tu vai fazer Hoje à noite? Ih, lara Olha a cara Olha a cara Olha a cara Olha a cara De safada, mano Olha lá Eu tô achando Em ver se o Joel Quer ver um filme Olha Essa Dina Aham É essa Dina Não me engana Que filme você sabe? Que que o Joel gosta? Ah, Curtis e Viper 2 Já faz um tempo Que eu tava De olho nesse aí Putz A gente sempre viu Uns filmes zoados De ação dos anos 80 Ele se amarra neles Ah, não Na real Eu também gosto muito Sim, bora, meu nobre Eu não sei Quanto tempo Deu de vídeo, meu nobre Eu tenho que olhar Aqui games Nossa, meu nobre Deu Já deu uma hora De vídeo Pra mim aqui Pra vocês Pode estar menos Enfim Tem cortes E tal Os caralho Que eu vou fazer Nossa Eu vou esperar Dar o checkpoint E vou finalizar O vídeo Rapaziada Mas vambora Essa Dina Essa Dina Ela tá querendo Nosso Lerman Aqui Tá que tá Pula, pô Cara, acabaram Meu amigo Destruí o servidor Do Free Fire, mano Ai, que perdoa Parece que os infectados Fizeram isso Quantos deles Deve precisar Pra derrubar um alvo Se assim Mais de uma Cadê esses putos Bora procurar Bora, rapaziada Rapaziada É o seguinte Quero deixar vocês Com gostinho De quero mais Então Eu espero Do fundo do coração Que vocês Tenham gostado Do primeiro episódio Da série Eu sei que Não é todo mundo Que vê o primeiro Que vai ver até o fim Mas Eu garanto pra você, mano Me dá Ó Eu vou piscar Olha isso aqui Olha isso aqui Eu Prometo pra você Que Eu vou dar o meu melhor Aqui pra ser Uma das melhores séries Que você já viu Beleza? E todo dia vai ter live Galera, normalmente Valeu? Evitem de dar spoiler Pro amiguinho aí Nos comentários E digam o que você achou E digam também O melhor O melhor Tempo de vídeo Que vocês assistiriam Sem cansar Sem sair do vídeo Eu acho que Uma hora de vídeo É ok Pra um jogo lançamento Mas Eu vou tentar Abaixar um pouco Esse tempo Pra não ficar Cansativo Já é rapaziada Muito obrigado A todo mundo Que ficou até aqui Comigo Valeu Mais tarde Já vai ter a parte 2 Aqui no canal Então Conto com a ajuda De vocês Muito obrigado Valeu Falou